Eu vou limpar tudo, até não haver mais nada O cenário de Las Vegas, bebo muita linha, adoro Mandar merdas mesmo que nunca chego ao topo e sinto o Mick Jagger Vou surfar a minha onda, não importa onde ela quebra Mano, desde a mica, a caneta não vacila Dropa e o EP, a tua bi sentiu a dica Quando ouviu a Calip, ela quis provar a pila Se ela ficar só ao meu lado, também ia acabar rica Eu lido com fichas e nem esqueço o dealer Pensam que me ouve topo na zona, chama o Benfica E apareço a banca, essas putas fazem fila Vou manter o foco até me afogar em guita Sei que alguns pensam que o meu play não tá traçado Mas continuo rígido e sei que vou alcançá-lo E sei o que custa a vida, quase morri num hospital Por muito que seja foda, eu tô sempre calmo Por cima humanidade, baixo está-me fado Nunca durmo, tenho sonhos de nevada Eu vou limpar tudo, até não haver mais nada Não dá pra parar, tipo o que ando sob o lado Por cima humanidade, baixo está-me fado Nunca durmo, tenho sonhos de nevada Eu vou limpar tudo, até não haver mais nada Não dá pra parar, tipo o que ando sob o lado A minha cara sobe em notas, Benjamial Frankl Não sei de onde elas vêm, meu mano, não faço tanto Cansado só mesmo no sexo, não faz mal, eu tenho um gandio De qualquer das formas faço-a vir e fico tranquilo Ela diz que o meu esperma é doce, leite condensado Puta é leite, o caralho Gira-me essa ganza e a só quero é tá petrado Mano, fumo pra cara dela enquanto a amiga abana o rabo Tipo o vidro do meu carro, tô fumado e blindado Se meteres tex na mesa, o negócio tá fechado Mano, já fui presa, mas nunca estive amarrado E agora na minha mesa, tu notas prosperidade Não tem como falhar, tu vê quem tá na minha back Mais pesados, boy, não há, madafucka, isso é fact A estrada é muito longa, mas eu sei bem quem nos chega Eu e o sobro, estamos ricos, vamos levantar o cheque Por si uma manita de baixo está mofado Nunca durmo, eu tenho sonhos de nevada Eu vou limpar tudo, até não haver mais nada Não dá pra parar, tipo o que ando sob o lado Por si uma manita de baixo está mofado Nunca durmo, eu tenho sonhos de nevada Eu vou limpar tudo, até não haver mais nada Não dá pra parar, tipo o que ando sob o lado Paro em minha casa, é cenário de Las Vegas Bebo muita linha, adoro mandar merdas Memo, nunca chego ao topo e sinto o Mick Jagger Vou surfar a minha onda, não importa onde ela quebra